Vem a conhecer a minha muco G, joia cristalina Os mais belos casarões que existem na chapada diamantina Os bichos de lói, festival de forró, carnaval e São João E o 17 de maio é para festejar a emancipação Terra de lói, Paraguaçu, de Carlos Machado e de Itácio Matos, povo acolhedor Meu jardim, beleza que não morre, minha sempre viva flor Reisado eterno de almas, tão linda é a igreja de Santo Isabel Mucuge, você é o meu fruto, meu chão e meu céu No calçamento, no centro, os mais belos sobrados da minha Bahia Fogueira de São João e quadrilha jovina acendem alegria E onde quer que eu vá, prometo meu amor que no meu peito eu vou levar você Minha luz a todo instante, meu eterno diamante, minha muco G Venha contemplar e veja que beleza que essa terra é Encantos naturais, um clima especial e o melhor café Mucuge, esse adora, ecoturismo e educação ambiental O Parque Nacional da Chapada, além do belo parque municipal Alto do Capagode, Sibéria, Mar de Espanha, o Poço Redondo, Gobira e bem mais Canelas da Ema, vergonhas e bromelhas, orquídeas, canteiros floridos de paz Tem a moça loura, cargoso, piabinha, tanta atração Mucuge, você é o meu fruto, meu céu e meu chão Fumacinha em Andorinha, famosa cachoeira do Tibutino O lindo vale do Pati, beleza até no cemitério bizantino E onde quer que eu vá, prometo meu amor que no meu peito eu vou levar você Minha luz a todo instante, meu eterno diamante, minha muco G O negro tem a mão, tem alma e coração na força dessa história Terra de Dona Valzinha e de Laurinha da farmácia é futuro e memória E onde quer que eu vá, prometo meu amor que no meu peito eu vou levar você Minha luz a todo instante, meu eterno diamante, minha muco G Música Música